Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e você está no Inside Cars. No vídeo de hoje eu estou aqui com o Volkswagen Virtus na versão Highline, pois é a top de linha. Mas a pergunta que não quero calar é, ele é um mini Jetta? Se inscreva no canal. Vamos do começo. Esta versão Highline do Virtus custa a partir de R$ 79.990. Esse carro especificamente que eu estou, custa R$ 85.040, porque ele está com a pintura metálica e o opcional Tech High. O que é o opcional Tech High? É um pacote que custa R$ 3.300 e vem Park Pilot, que são sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Aquele sistema Save, que você desce o porta-malas e tem um pouquinho mais de espaço. Tem a redinha também do porta-malas. Você tem o sistema com comando de voz. A antena diversity no teto. Câmera traseira de estacionamento. O espelho retrovisor interno aqui, eletrocrômico. O sensor crepuscular, que é o sensor de luminosidade. O farol com coming in living home, que é quando você abre o carro ou quando você tranca, ele acende e quando você tranca o carro ele apaga o farol depois de um tempo só. Ele tem também o indicador de pressão dos pneus. Tem o instrumento combinado digital aqui, que é o Active Info Display de 10 polegadas, que é um dos highlights do carro. Tem o sistema Infotainment Discovery Media de 8 polegadas, que fica aqui, que é o som que tem Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link. Tem navegação também e ele tem tudo que você possa querer e imaginar. E ele, inclusive, deixa a imagem da câmera sensacional. Aqui você pode acrescentar couro native, que custa R$ 800,00, que é um couro sintético bem desgraçado. Eu, se fosse vocês, deixaria o banco de tecido, porque esse banco é bem legal. E R$ 1.200,00 a mais. Esse sim, também acho que vale a pena. As rodas Aro 17. Por que as rodas Aro 17? Porque essa versão Highline é a única que tem esse tamanho de roda opcional. E ele tem uns acabamentos cromados ali na frente, no para-choque, com o DRL. E ele tem também no para-choque traseiro. E quando você vê essa versão Highline com as rodas grandes e esses cromadinhos de acabamento, eu vou falar para vocês que dá a impressão de ser um carro muito maior. E aí, eu acho que até pode lembrar o Mini Jetta. Será? O motor dessa versão Highline é o já conhecido 1.0 TSI, que no Polo e no Virtus rende 128 cavalos com 20,4 kgfm de torque, que é a medida que a gente usa no Brasil, apesar da Volkswagen querer colocar um 200 ali atrás, que é a medida em newton-metros, que não é o que a gente usa aqui, mas tudo bem. Segundo a Volkswagen, o consumo desse carro com etanol, que é o combustível que eu estou usando, é de 7,8 km por litro na cidade e 10,2 na estrada. Acontece o seguinte, eu fui viajar com esse carro no carnaval, e eu, na estrada, fiz 10,9 km com etanol e na cidade não consegui baixar de jeito nenhum de 9. Não, mentira, uma hora eu vi 8,9, mas basicamente 9 km por litro de combustível. Ou seja, chupa a Volkswagen. O câmbio é automático, de 6 marchas, uma caixa da AISIM, que é o mesmo do Polo, o mesmo do Argo, o mesmo de vários carros, uma caixa consagrada, e muito legal, funciona muito bem com esse motor 1.0 TSI. E eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. O câmbio desse carro, por diversas vezes, eu vi que quando você para no farol, mesmo para por mais tempo, ou no trânsito, ou alguma coisa assim, muitas vezes ele não volta para a primeira marcha, ele fica em segunda, e quando você volta a acelerar, ele sai em segunda marcha. Eu dirigi dois carros, dois Virtus diferentes, e os dois faziam a mesma coisa. Então não é que esse carro está com um problema. O outro carro que eu dirigi também fazia a mesma coisa. E aí Se inscreva. A plataforma desse carro é muito moderna, é a plataforma MQB, nessa versão aqui, denominação de mercado é A0, que é o que determina o segmento de mercado desse carro, e o segmento de mercado é esse logo abaixo do Jetta. O novo Jetta está chegando aí, vai ser bem parecido visualmente com esse carro, mas ele vai ter a plataforma MQB, que é a mesma desse carro, especificamente a mesma, só que com dimensões maiores. Eu já, por acaso, flagrei o novo Jetta na estrada, tirei umas fotos, botei lá no Inside Cars, e eu achei o carro muito legal. Mas, de fato, visualmente, ele é bem maior do que o Virtus. De qualquer forma, o rodar dele é muito suave, muito macio, a direção é bem precisa, padrão Volkswagen moderno, então, você tem um quarto de volta aqui, de volante, você consegue mudar de faixa com agressividade, então, a direção é calibrada do jeito certo, ela tem a maciez necessária, ela não é muito mole, nem muito dura. Os freios desse carro são muito bons, ele tem freios, discos de freio dianteiro de 276 milímetros, é um disco de freio grande. Ok, é um carro grande, de modo geral, é do tamanho do Jetta o carro, mas é um disco de freio grande. É um pouco impressionante, não esperava por ser um carro com motor 1.0. Vamos falar um pouco do design. Porque o design do Virtus é uma coisa especial. Eu tive a oportunidade de conversar de novo com o Marco Pavone e também com o José Carlos Pavone, porque eles são gêmeos e o José Carlos Pavone é o responsável pelo design exterior da Volkswagen. Ele é o chefe, o Head de Design da Volkswagen do Brasil. E o Marco Pavone é o Head de Design exterior da marca Volkswagen para o mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com eles e eles são caras muito legais. O Marco Pavone veio para o Brasil para o lançamento do Virtus e aí ele fez o lançamento do Virtus junto com o irmão, que foi o responsável pelo desenho do Virtus. O Virtus é um produto criado pela Volkswagen do Brasil, em conjunto, obviamente, com a marca Volkswagen na Alemanha, mas o projeto Virtus foi feito pelo José Carlos Pavone aqui no Brasil. A aerodinâmica desse carro foi muito trabalhada. Ele tem um defletor dianteiro, embaixo do para-choque, que é para desviar o ar do fundo do carro, jogar o ar para o chão, melhorando a aerodinâmica, o fluxo por baixo do carro. Ele tem também defletor na frente das rodas dianteiras e na frente das rodas traseiras para também desviar o ar da roda, jogar o ar para ele fluir melhor por baixo do carro. Outra coisa muito interessante são as linhas laterais. Eles disseram para a gente que um dos maiores problemas foi essa curva do paralama, que você está vendo aí nesse instante, que é muito complicada por causa de estamparia. Só que isso melhora muito a aerodinâmica, além de você conseguir dar um estilo e uma largura a mais para o carro. A linha traseira, lateral traseira da lanterna, se você reparar, ele tem como se fosse um defletor na lanterna, que é exatamente para jogar o ar para fora e tirar a turbulência da traseira. Quanto menos turbulência, menos o carro é puxado para trás, melhor é o coeficiente aerodinâmico, melhor é a penetração do ar, melhor é o consumo de combustível. Isso é visto também na tampa do porta-malas, ele tem como se fosse um aerofóliozinho embutido, que na verdade não é um aerofólio, é apenas para você desviar o ar, não é para dar downforce e também evitar a turbulência. Para você ver como foi profundo isso, eles chegaram ao cúmulo de fazer umas ranhuras embaixo dos espelhos retrovisores externos e que o Marco Pavone me disse que chega até economizar 0,3 km com litro a 120 km por hora na estrada. É coisa para caramba para umas ranhurinhas embaixo do espelho, né? A Volkswagen posicionou o Virtus no mercado de uma forma diferente do que ela posicionou o Polo. É assim, na versão MSI 1.6, ele custa R$ 5.000 a mais do que o Polo. Na versão Comfortline 200 TSI, que tem exatamente os mesmos itens do Polo, a diferença de Polo para Virtus sobe para R$ 8.000, mais ou menos, tá? Tem uns quebradinhos aí, mas só para vocês terem ideia, mais ou menos R$ 8.000. E na versão Highline, sobe para R$ 10.000. Isso tem uma explicação. Parece que a Volkswagen se sentiu um pouco mais confortável em cobrar um pouco mais pelo Virtus, até por causa do entre-eixos maior e também porque ele, nas versões a partir de MSI, ele começa a brigar com Prisma 1.4. Só que nas versões Highline, top de linha, ele começa a brigar com gente bem maior, como por exemplo, Cobalt LTZ. Como é que você sai de brigar com Prisma 1.4 e chega nas versões de Honda City EXL e de Cobalt LTZ? Assim, porque você aumenta o preço e consegue brigar direto com eles. Se eles tivessem mantido o preço, será que você não conseguiria vender melhor? E será que você também não conseguiria vender mais? Porque com os mesmos opcionais, você sair da versão MSI do Polo, cobrar R$ 5.000, depois cobrar R$ 8.000 a mais no Comfortline e R$ 10.000 a mais no Highline, sendo que as diferenças de opcionais são exatamente as mesmas, não é que o Virtus tem mais coisa do que o Polo, isso para mim denota que eles realmente acharam que vão cobrar que dá. Ué, mas então não existe PCD para o Virtus? Por enquanto não. Por que por enquanto? Primeiro, porque no Senado já está sendo votado há muito tempo que esse limite seja alterado para R$ 100.000, como foi alterado o limite para compra com desconto dos taxistas. Mas também porque a Volkswagen já tem na manga uma versão MSI com esse câmbio automático de 6 marchas, o mesmo câmbio que tem nas versões 200 TSI, para suprir esse nicho, essa demanda. E olha, eu vou dizer para vocês, pode ser que essa se torne a versão mais vendida, mas para mim, a versão mais vendida não vai ser a Highline. Essa aqui que é a versão que todo mundo vai querer, Comfortline 200 TSI. E aí Se inscreva no canal 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 E o carro fazendo a curva assim Em volta do cone Foi muito interessante Outra coisa que deu pra ver lá na pista da Godira É que o carro tem um desempenho muito bom E o mais surpreendente é que em alta velocidade ele cresce muito 100 100 110 120 130 140 Nada bem 150 De 100 a 150, assim, ele é um carro muito rápido, e ele não para de crescer, se você tirar o pé do acelerador, ele para, agora se você ficar cravado, eu não sei aonde ele vai. Diz a Volkswagen que ele dá 196 km por hora de final, se bobear dá mais. E aí eu volto ao começo do vídeo, esse carro é um Mini Jetta? Não, não é um Mini Jetta. Ele só não é um Jetta completo, porque ele não tem o motor 1.4 TSI. Se ele tivesse o motor 1.4, ele seria o perfeito substituto para o Jetta atual, é que o Jetta novo, vai ser bem maior, bem grande, bem mais largo. E aí você vai poder dizer, sim, ele é um Mini Jetta, mas hoje, em relação ao Jetta atual, ele não é um Mini Jetta, ele é basicamente um Jetta, inclusive no preço. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o Virtus, se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não tenha falado no vídeo, senão o vídeo fica muito grande, não dá para falar tudo em detalhes sobre os carros. Pergunta aí nos comentários, que eu vou responder com certeza, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor clique aqui nesta bolinha e se inscreva. Aqui em volta eu vou deixar outros vídeos para vocês assistirem, que pode ser de interesse de vocês. Valeu galera, obrigado, um grande abraço a vocês e eu vejo vocês nos próximos vídeos.